Fala galera do Bora! Falar de futebol! Finalmente o Flamengo agora tem um treinador contratado para 2022. O nome é Paulo Souza, não fez grandes trabalhos em Portugal. Uma grande parte da torcida do Flamengo gostaria que fosse o retorno do Jorge Jesus. O Flamengo não conseguiu ter êxito nas negociações. E o Jorge Jesus vai acabar voltando para o Brasil, porém treinando o rival lá de Minas, o Atlético Mineiro. Fica a torcida pelo Paulo Souza para que ele consiga acabar com as panelinhas dentro do clube. Para que ele consiga implantar as ideias do jogo dele. E fazer com que o Flamengo volte a ser vitorioso novamente. Ou um futebol parecido com 2019. Coisa que Domenech não conseguiu fazer. Rogério Senna não conseguiu fazer. E Renato Gaúcho também não conseguiu fazer. Boa sorte Paulo Souza e dica para você. Acabe com as panelas.